Fala aí, você que é fã de Dragon Ball, trouxemos hoje um kit sensacional com vários bonequinhos do Dragon Ball. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho o que que vem, quais são os personagens que vem no kit. Olha só! Galera, esses aqui são os kits que vão vir, vão vir em 3 packs. São ao total 30 bonecos. Vou mostrar aqui todos aqui, abrir rapidinho pra vocês verem. Os bonecos que vem. Uma base aqui por eles. Galera, eles vêm todos com base, ó, pra encaixar e tal. Isso vai dar muito trabalho encaixar tudo isso aqui, ó. Meu Deus! Tá vendo? Eles vêm em umas bases, dá pra vocês deixarem eles de pé. Vou abrir os outros aqui. Vou dar um pouquinho só pra vocês verem os personagens. Bios, Majin Buu, Frieza, Mr. Satan. Cara, tem uma infinidade de boneco. Vou dar um pouquinho. Deixa eu deixar esse aqui. Vem aí. Mr. Satan. são os mais legais que eu achei Goku Super Saiyan 3 todos com base galera, são muitos bonecos a minha o Black o Lins olha que legal o Trunks Vegeta Super Saiyan Blue Gogeta galera, são muitos bonecos muitos bonecos mesmo, todos vêm com base galera, ó pra você pôr aí na prateleira deixar eles tudo arrumadinho são total 30 bonecos que vão vir aí no kit vocês estão vendo aí bom galera, é isso o link tá na descrição aí quem quiser, a gente tem pouquíssimas unidades deles quem quiser aí a gente vai tá disponibilizando lá no site da Big Games é, tem bem pouquinho vem bem pouco pra nós então se você quer um aí se você quer fã de Dragon Ball já corre lá e garante o seu beleza? é isso galera eu vou ficando por aqui deixa um like aí que vamos trazer mais novidades aí pra vocês é isso falou, tchau 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 Amém.